Bora fazer aqui, Fusquinha Classe D, em Golias, bicho vai pegar, bicho vai pegar, Golião de Fusca Bora aqui gente, agora eu olho as mensagens Nove, olha eu tô em segundo, Lynx em primeiro, ixi, aí complicou Aí A briga do Anus Raimuca, e o... e o... vai cazar o que fazer, Lucraft Gente, comprou o efeito aí, ó, chegou o novo efeito aí no banco de efeitos aí nosso O do Didi Pega o efeito do Didi aí pra vocês verem, tanto que é massa A galera gostou Vamos ver se não é passo links aqui, ó Deixa eu abaixar aqui um pouco pra ajudar no vácuo, né Aí vai melhorar o vácuo do carro, a aerodinâmica Bora Segura, Lynx Já vi que essa briga aqui vai ser boa Ai meu Deus, morreu, morreu Rapaz Moquinha, moquinha, moquinha Então é assim que você geme Tem um cara aqui no meu susurro, um tal de... ilacular, pedindo pra desbanir ele Ele disse que nunca mais vai bater em ninguém Ele disse que se arrepende E fará o que for preciso pra ser aceito de volta Até coisas diferenciadas Coisas diferenciadas Que que é isso, menino? Oxe Isso aqui é uma live de família Resgata o Didi aí que nós vê o lado dele Fala pra ele resgatar o Didi Resgata o Didi Oi Oi, só um minuto que agora eu respondo aí Depois eu chamo Vou chamar a próxima Vamos ver se a gente faz uma corrida de rali Se o modo online estiver funcionando ainda, né Não sei como é que a gente está conseguindo correr aqui Se estiver funcionando ainda, a gente faz uma... um rali Bora Emoção É emoção aqui, velho Hamilton e Verstappen Bora Ai, meu Deus Bora, carro Pelo amor de Deus Sena e Mansel Ó, 180, doido Desacredita não Desacredita não Ó, Lynx perdeu tempo aqui, hein Abaixado assim, Muca Vão pegar teu vacuozinho O seu vacuozinho Ó o que você fez eu fazer aqui, ó Perdi tempo O Lynx abriu Lynx abriu Vai, carro Vai, carro Vai, carro O que você gosta de jogar quando não está em lives, é? É... Deixa eu ver Ah, eu gosto de testar jogos como Aceto Corsa, Need for Speed Eu gosto de fazer live desses jogos, mas eles... é... minha placa de vídeo não consegue fazer live Quando eu conseguir eu vou trazer esses outros jogos Quando eu comprar o Siri Mano, o Lynx não erra, cara Se eu bater nesse Porsche aqui, o carro volta pra zero quilômetros Nossa, velho Eu sabia que ele ia sair pra fora ali, ó Ih... Agora eu tô com a pegada Agora eu tô com a pegada Agora eu tô com a pegada Ah, não Corrida emocionante Ladeira Será que tem que reduzir aqui, véi? Vou deixar a cesta Vou deixar a cesta Ihihihi Bora Bora Ele se bateu na placa ali, hein Perde velocidade Peraí, peraí Peraí, peraí Ele tá mais rápido Ah, faz muita diferença A diferença do câmbio manual e automático Absurda A diferença é absurda Primeiro que ele não deixa o giro ficar desse jeito que tá ali, ó Ele não deixa o câmbio automático, ele alivia a marcha, ele deixa a troca um pouco mais lenta A diferença é absurda No motor esporte nem se fala Nossa Sai, Lynx Sai, Lynx Sai, Lynx Meu Deus Que velocidade emocionante O Paulinx não erra, mano Ai ai, hein A corrida ainda não foi decidida, né Se eu conseguisse abrir mais um pouco de vantagem Eu ficaria mais tranquilo Nunca coloquei uma trava no meu controle pra jogar força com o lábis desligado Mas quando eu reabro meu jogo ela detecta que meu freio está 100% mesmo com trava Sabe como eu resolvo? Que estranho Alguma coisa errada aconteceu aí, será que a sua trava ela tá certinha? Você colocou ela Testou ela antes de reiniciar o jogo? Porque isso aí eu nunca vi, não Isso aí eu nunca vi, não Às vezes você colocou a trava lá e mesmo colocando ela ficou 100%, né Pode ser isso Tem que verificar isso aí Ah, sai daí, Lynx Pelo amor de Deus Nossa Tá acabando Tá acabando Uh, Roger Depois eu vou ver isso aí, Roger Vamos fazer umas metas aí Aí quando concluir a gente faz Agora Nossa, outra subida, velho Outra subida Aí eu não sei se eu desço pra quinta Ó Já morreu, já morreu o carro O carro já morreu Morreu, morreu Ah, eu joguei a quinta, velho Que senão ele ia subir essa ladeira, não Oi, Kayan É a tarde quando eu não faço É, quando eu tô de boa eu faço lives à tarde Meu Deus Eu não vou errar não, Lynx Nossa, essa curva aqui tem que abrir aqui, ó Ó, o Lynx tá mais rápido nela E aí Aqui é 180, hein Bora Ó, 180 Meu Deus Tem que ser o mais suave possível aqui na direção Porque senão é... Perde tempo Ô, Iago, beleza? Tem a subida ali Que eu vou ter que... Acho que eu vou ter que botar a quinta, né? Acho que eu vou... Vou ter que botar a quinta ali, velho Essa aqui tá emocionante essa corrida aqui O Lynx tá colado ali, ó Só esperando a oportunidade Só esperando Pegar aqui o ápice da curva Abre Lynx deu uma rabiada ali E... Bora Bora Meu Deus Terminou hoje não, terminou hoje não Pega meu vácuo aí, Lynx Ai ai Pega meu vácuo aí que vai Eu tô com uma vantagem considerável, né? Ele tá um pouquinho longe Agora é... Agora é... Agora é os momentos sinais, né? Ih, a descida, a descida A curva que decide, né? A curva de Spa Que decide quem vai ganhar a corrida Ah não Sério? Ai ai Ganhei de uma lenda... Não, não sei se eu ganhei, né? Calma aí, rapaz Cai, ó... Tá contando o ovo no fiofó da galinha Calma... Calma, não é assim não Né? Não, o Cool Links é bom aqui, velho Links anda mais do que eu aqui Isso aí é fato Ih, rapaz Vou levar, hein? Aí eu vou e desconecto, quer ver? Tum! O jogo vai e crasha, né? Nossa, velho Sério? Que eu ganhei? Caraca, que corrida emocionante Ô, louco 15 minutos de corrida? Jesus Quem chegou até o final, hein?